A hora do Moção! Oferecimento para um dia a dia mais especial, Maratá, o melhor que há! Progresso Logística, suas encomendas para o Nordeste em 24 horas! Hidrotintas, sua história com muito mais cores! Sinta tudo com os preservativos skin! Deu branco? Memorial, dá um up na memória! E loja online em Pitu, acesse loja.pitu.com.br e peça a sua resenha! Venha, se viver não dirija! Fala a boca que o programa vai começar! Atenção para a chamada que vai começar! Tô sabendo! O som está no ar! Pense no programa Altamente Marromano! Não sei daqui nem por senho a qualquer! Alegria no coração! Eu tô ligado no programa do Moção! Alô, baby! Alô, rê! Opa! O bruto! A partir de agora, cês têm um certo nem por senho a coqueda pra vocês! É a maior audiência do Brasil há 20 anos! Fique por aqui! Vai, sarça como bufa! Vai, espalhão! Vai, espalhão! Já quer, cê pode partir pra mandar sua pergunta no Zap Zap! É oito, cinco! Nove, nove, oito, quatro! Meia, nove, meia, nove! Meia, nove! Duas vezes! Vai ficar mais alegre do que mosca em cima daquele cocurão! Patagônia! O Espírito e Frifa de Leão Jajá no programa de hoje é lotado de pegadinhas! É! Vários quadros! É, amália! No programa de hoje eu vou conversar com Glorinha Calil! Isso? Ela vai falar sobre o charme de tirar cera de ouvido com chave de moto! Pode ir lá! Também vai ensinar com que talher se deve comer uma codona da Patagônia! Além de mostrar uma noiva saindo da igreja com palito de dente na boca! Última moda em moschete! E aí, Dudu! Exatamente, Dudu! Na saúde e na cultura, no emprego, habitação, goste desta criatura que trabalha a educação Para viver com fartura, meia-nove é moção! Seja de corte e costura, parabéns vir à nação! No doce da rabadura, botar na mesa o pão! Vamos viver com fartura, meia-nove é moção! Comigo na presidência, o mendigo mais lascado vai andar de BMW e morar numa cobertura! Muito bem! A moção! Comigo lá, o problema do brasileiro vai ser outro! Vai ficar o lixo de tanto comer, beber e instruir! Muito bem! Comigo no franato, os Estados Unidos vão ser só o equivalente ao bairro da cidade de Juazeiro do Norte! Ai, é! E a Inglaterra vai ser o quintal do Brasil! Muito bem! Vote moção! Confirme! Comprove! Presidente, vote meia-nove! Moção! Tchau, uau, 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 moção! O fenômeno está no ar! Oi, e agora nós vamos falar de qualidade! Qualidade, já sabe, é hidrotintas! É! Hidrotintas é uma indústria de tintas com mais de 45 anos atuando em todo o Norte e Nordeste! Com uma linha completa pra pintar sua casa, seu comércio ou sua obra! Produtos com qualidade ISO 9001 e celo Abrafate! Por isso, quando chegar numa loja, peça hidrotintas! Esse é o melhor custo-benefício! Produz látex, esmalte, textura, massa, tinta e pó, supercal e muito mais! Acabe com esse negócio de dizer, não, moção, eu pinto com outra tinta, porque ela é marromena! Respeite a polícia, se oriente, pinte com hidrotintas e se supra ainda! Vá por mim! Eu falei, hidrotintas, quem tem tinta, tá no nome, é outro nível! Não, não! Hidrotintas é parede bem pintada! Por isso, chama! Chama na hidrotintas, papai! Na cama, comoção! Moção, por que a minha namorada, ela nunca diz quando ela tá tendo um orgasmo? Mamífero, deve ser porque você nunca tá perto quando isso acontece! Na cama, comoção! Quem é que chora de barriga cheia? É mulher grávida assistindo novela? Ou é alguém com prisão de ventre? É mulher grávida assistindo novela! É verdade! Aí chora de barriga cheia! Ai, meu Deus! A Hora do Moção! Na saúde e na cultura, no emprego, habitação, Bote nesta criatura, que trabalha a educação, Para viver com fartura, meia, nove e emoção, Seja de corte e costura, para vesvir a nação, No doce da rabadura, botar na mesa o pão, Vamos viver com fartura, meia, nove e emoção! Comigo na presidência, o mendigo mais lascado vai andar de BMW e morar numa cobertura. Tudo bem! A Hora do Moção! Comigo lá, o problema do brasileiro vai ser outro. Vai ficar roliço de tanto comer, beber e instruir. Muito bem! Comigo no Planalto, os Estados Unidos vão ser só o equivalente Ao bairro da cidade de Juazeiro do Norte. Ai, é! E a Inglaterra vai ser o quintal do Brasil! Muito bem! Vote Moção! Confirme! Comprove! Presidente, vote meia, nove! Moção! Alô, minhas potência! Eu e agora eu vou falar sobre camisinha. Cês conhecem a camisinha de skin, hein? Não, não sei. Skin é o preservativo número um sem látex do mundo. Pensa com a potência! É, isso aí significa que skin é ideal pra quem tem alergia ao látex Feita de um material ultramacio e muito, muito mais fina que as camisinhas comuns Mas com segurança total, pensa Aí sim A skin é perfeita pra quem quer explorar a intimidade ao máximo, tá entendendo? Vixe Maria, ai Maria Ouse experimentar, procure o preservativo skin ideal pra você Pra mais informações, pra ficar mais por tanto Acesse o Instagram, arroba skinbrasil Sinta tudo com os preservativos skin É um bicho danado Chama! Chama, chama, chama! Eu vou lhe dar agora pra Vânia Eu vou dizer que ela bateu no meu carro e deixou um bilhete pra eu lhe dar pra ela Olha aí A Vânia é corrigida Oi Alô, é Vânia? Isso Opa, Vânia, eu tô com um papelzinho aqui que a senhora deixou em cima do carro Que carro? O carro que a senhora bateu e deixou aqui o bilhete Não, não fui eu não Mas Vânia, você não bateu sem querer aqui no meu carro e deixou um papelzinho no vidro Não, rapaz não, não fui eu não Ah, o senhor tá ligando porque você deixou o bilhete e eu queria resolver Você vai pagar o prejuízo? Não, não vou não, que eu não bati em carro seu E pra que o senhor deixou um bilhete com o seu nome no telefone? Um momento, um momento aqui, um momento Ai meu filho, meu filho, meu filho Chegou Oi Ô, pra que eu tava conversando com ela aí sobre a batida do carro? Quem é ela? A Vânia Oi? Rapaz, parece que você tá se fazendo de surdo Rapaz, aqui a gente não tá entendendo porra nenhuma Não é surdo não, viu? Fala direito Rapaz, bateu ela aqui no meu carro e deixaram um bilhete com o nome de Vânia e esse telefone Agora lascou Lascou mesmo, que agora vocês vão ter que pagar Eu sou o esposo dela e aqui nós não tem carro Olha, pô, e ela tá aqui Foi confirmar com ela, como foi ela que bateu no meu carro e deixou aqui um bilhete escrito Liga pra mim, corneta É fila da p... Olha, desligasse que ela resolvia Carlyson, você que já foi guarda de trânsito, é assim que se resolve uma batida, deixando um bilhetinho? É, a época da minha... Oi Oi? Rapaz, você vai negar mesmo, vai passar o tempo todo negando, né? O que que eu estou negando? Se ninguém tem carro aqui? Ai, já tem gente que não tem carro. Só para não pagar o prejuízo, né? Rapaz, tu vai caçar quem lhe deu prejuízo, sei lá. Aqui ninguém vai falar com você, não. Eu não queria falar com tu, né? Ela é com corneta. É fila da... Ela fala alto, né? Filo da... Não é corneta? Filo da... Eu vou bater na traseira de corneta para amassar, viu? Tu vai bater na p**** da tua mãe, fila da p****. O cara tá arrefechado. Me gere, olha. Eu tô ligado no programa do Musa. A enquete do Musa. Quem é que chora de barriga cheia? É mulher grávida assistindo novela? Ou é alguém com prisão de ventre? É mulher grávida assistindo novela. É verdade. Aí chora de barriga cheia. Ai, meu Deus! A hora do Musa 1. O fenômeno está no hora! Chama, chama! Ei, tá sabendo que a Progresso Log tá entregando suas cargas e encomendas em vinte e quatro horas? É mesmo, hein? É! E é pra todo o Nordeste! Pense! Oba! Tudo chegando no destino muito mais ligeiro, com qualidade e segurança! Aí sim! É Progresso Log, deixa suas cargas na sua caixa, na sua empresa e na rodoviária! Orra! Chama, chama Progresso Logística! Aí é potência! Não é não? Verdade! Tradição de quem faz isso desde 1932! Nossa! Tá esperando o quê? Vem que fecha sua encomenda na Progresso Log! É vinte e quatro horas! Deixou? Já foi! Chegou! Olha! Entre em contato com a gente agora mesmo pela nossa central de atendimento oito um vinte e um vinte e um noventa sete sete ou pelo site progressolog.com.br. Chama! Chama! Chama na Progresso Log! Chama! Procon do Mussão! Mussão, comprei um celular mas a bateria vive a Rihanna, eu posso trocar por outra? Pode! Bateria é como peito! Com o tempo vai a Rihanna direto! Procon do Moção Pra começar, vire a roleta com a unha do dedo midinho Ó, e caiu aqui no cantor brega Carlos André Prepare o lenço e escute aqui essa linda página musical Eu hoje quebro esta mesa, se meu amor não chegar Também não pago a despesa, não saio deste lugar Chega então aí no pé do chifre Quantas vezes Brad Pitt ouviu essa música no dia da separação? Ele ouviu 14 vezes Acertou, miséria! E aí se eu estava no cabareca longachoso lá em Los Angeles Na cama, com o Moção Moção, por que a minha namorada, ela nunca diz quando ela está tendo um orgasmo? Mamífero, deve ser porque você nunca está perto quando isso acontece Na cama, com o Moção E quem é que não gosta de ver seu time ganhando ou então de ver o time adversário levando uma lapada, hein? E falando em lapada, a dupla de ataque mais querida da torcida brasileira continua titular É Pitú e tira gosto, tá não? E o celular também está nesse time, viu? Ele virou o verdadeiro cartápio da resenha Pega teu celular e entra aí na loja online da Pitú Lá você faz seu pedido e recebe tudo no conforto da tua casa Tá esperando o quê? São vários itens disponíveis Tem o kit caipirinha, Pitugold, Pitulimão, camiseta, o boné da Pitú que é só o filé e muito mais Então não perca mais tempo Acesse agora loja.pitu.com.br E faça já seu pedido Com Pitú, o futebol fica muito mais resenha Siga Pitú no Instagram Arroba Pitú E venha torcer junto Chama Chama na Pitú, papai! Eu vou te dar agora pra André Você que tem um bicho que desapareceu pode ser que deixou na casa dele Nossa, é um bicho? O futebol fica aqui Ah, ó, minha Homem, homem Ela é conhecida como Ela é conhecida como cacique Espera aí Tá bonita Homem, homem Homem, homem Alô Alô, quem fala? Quer falar com quem? Queria falar aí com o Dona André Pudir um favor pra ela E o que você quer fazer, pra quê? Oh, oh, subindo, Dona André É que é um bicho que eu criei aqui e eles fugiram, sabe? Aí disseram pra eu lhe dar pra senhora que a senhora ia saber o paradeiro desse bicho Um bicho? Ah Bicho de quê? Que bicho é? Que bicho é? Ele é um mamífero, sabe? Que eu criava, ó Ah, pô, não tem não, pô, não tem não, meu filho Aqui não tem não Mas dê uma olhada Aquele é um mamífero terrestre É capaz dele que tá por aí Aqui o que a gente tem é somente dois patos, dois galinhas Pronto Vem você vir olhar Dona André Tô achando que a senhora tá querendo ficar com esse bicho pra senhora Mas, pois venha olhar, pois venha Ah, pois essa pessoa diz que viu esse bicho aí dentro do quintal de Cacique Será, hein? Tendo que ser o c**** da sua ventre, cachorro sem vergonha Vou de você pra você ter a vergonha, cachorro Cacique? 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 Opa tem a nada assim? Uma pedaia! Daqui O? Alô? Diga, o que é que você quer, meu amigo? Digo você, o que é que você quer? Eu tô perguntando o que é que você quer, diga aí, diga o que é que você quer Né, nada não O que é que você quer, meu amigo? Vai tá ligando aqui, pra esse pessoal aqui Diga aí, o que é que você quer Ok Se identifica aí que você não tá falando com qualquer um. Você tá falando com qualquer outra polícia. Hã? Se identifique. Repita aí. Se identifica. Eu tô fazendo você se identificar aí. Deixa esse cerveja aí. Eu digo? Diga. Eu vou dizer mesmo, viu? Diga. Quem você quer? Eu vou dizer. Eu quero perguntar quem é você. Você fica ligando pro povo aqui. Quem é que você quer com o povo aqui? Eu quero é falar com o cacique. Ah, que lacaca, c******. Hã? A hora do Moção. Procon do Moção. Moção, comprei um celular, mas a bateria vive a Rihanna. Eu posso trocar por outra? Pode. Bateria é como peito. Com o tempo, vai a Rihanna direto. É! Trocon do Moção. Ê, psiu. Deu branco? Memorial! Vou falar pra você de Memorial. Memorial dá um up na sua memória. É! Memorial é um suplemento de vitaminas e minerais que foi desenvolvido exatamente para estimular a memória e a concentração. E com apenas um comprimido ao dia, Memorial dá um up na sua memória. E é importante lembrar que idosos com lapsos de memória devem consultar um médico. Ao persistirem os sintomas, um médico deve ser consultado. Saiba mais em www.memorial.com E já sabe, deu branco? Memorial! Dá um up na memória! Príncipe Abusão Seu nome? Amélia Catapora Uma comida de motel Pene ao molho de salsicha Uma cor? Preto, grude de pescoço Uma cantada Você não é lombriga, mas não consigo te tirar de dentro de mim Um sonho! Matar piolho com unha de porcelana Um homem carmoso! Gustavo Lima com cólica Rostite! O que escreveria no seu túmulo? Lá crei, miga! Príncipe Abusão Príncipe Abusão No Brasil é só moção Príncipe Abusão Príncipe Abusão Príncipe Abusão Seu nome? Amélia Catapora Uma comida de motel Pene ao molho de salsicha Uma cor? Preto, grude de pescoço Uma cantada! Você não é lombriga, mas não consigo te tirar de dentro de mim Um sonho! Matar piolho com unha de porcelana Um homem carmoso! Gustavo Lima com cólica Rostite! O que escreveria no seu túmulo? Lá crei, miga! Príncipe Abusão Príncipe Abusão Príncipe Abusão No Brasil é só moção Brincadinha do moção Ei, ei, tem uma coisa que me dá água na boca É o que? O copo O copo me dá água na boca Agora, o que eu faço com esse copo também é tomar um cafezinho baratá Aí é o melhor café que há, aquele cheirinho, você pega aquele copinho e toma O povo chega e fica doido, você começa o dia bem, você fica logo empolgando Você acorda com aquele cheirinho gostoso Na hora do cafezinho é de leite também na empresa, no dia a dia Café baratá tem o melhor café que há Não vai pra outro não, aqui tem a melhor O melhor, toda a linha, o que você quiser Quem diz café, já tem, superior tem também Tradicional tem, toda a linha de café baratá Produzida com o grão selecionado, já sabe, na hora do cafezinho É baratá, o melhor café que há Abilônio aí, chama aí Chama aí, quer destruição Eu vou ligar o negócio da Almina Não, Almina Vou dizer que uma pesquisa mostrou que cheira a bufo e a outra faz bem Ai nem O escarnice vai ver cento e oitenta anos Não, Almina Já vem a dela, o calabufo Ela é conhecida como colorado Ah, bem gemelinho Alô Alô, Dona Belmira Sim Dona Belmira, a gente é aqui do Centro de Pesquisa Científico do Alabama E aqui sai um estudo que as mulheres que cheiram bufo e arrotam, elas vivem mais Pelo menos arrotar, eu sei que faz, né, porque a pessoa tá com a dor assim, às vezes, vai dar uma arrota e melhora E cheira a gás, eles também vivem mais, viu Vai cheira a gás, quem vai? Sabendo disso, Dona Belmira, a senhora cheiraria os gás e o arroto de um mendigo? Ai, não sei quem tem coragem, não Não sei quem tem coragem, não Ai, pô, a gente vai mandar alguns voluntários aí pra sua casa, comendo repolho, ovo, cruz, batata, pra soltar um gás, hein, na sua venta Ai, vem pra cá, vem É pra aí mesmo, eu vou mandar o pessoal, né Não, não, vai pra cá Ah, que merda Se eles chegarem aí, pode procurar a casa de colorau, né Ah, rapaz, pra lá Colorau? Vai ser besta pro mato, vá Vai ser besta pro mato, hein É uma bufa Uma bufa, pode Eu não vou ler a manhã, não Pegou below, pegou below, pegou below, pegou below, pegou below? Homem De melhora Colorau Oh, isso Oh, respirando aí, eu vou levar um pacote do búfos, pra você cheira aí, viu Vai levar pra tua mãe, vai esse do aégua Colorau? Tem alguém que está procurando aí, vai alguém que achar, viu Tá vermelho, eu tenho que cheirar a bufa. Eu já mandei alguém aqui procurar, tu vai achado aí. Vai me mandar tua mãe cheirar o que tu quer mandar cheirar, filho do cão. Pois cheira uma bufa de ressaca para ver se vive mais. Tomando gosto aquilo que ele não conhece. Respeita as pessoas velhas e sarpadas. Que isso, colorau? Vai pra merda! Vai, filho do égua! Colorau, desse jeito você não vive mais, não. Que brincadeira sem graça é essa, hein, seu filho da p***? Fica querendo cheirar a bufa e ligando pra mim. Eu tô ligando pra tu, filho do égua. É tu que tá ligando não, eu tô ligando pra tu. Rádio pro inferno, filho do céu. Colorau? Vamos a gente pra sua casa. Vai, você tá muito alado. Deixa uma pegada de arme! Acabou aqui, continua lá no sangue. Por aqui é um K, é um B, é um Osso! CABOU-SE! Que arme, então! Vai, 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 vai embora! Vai, 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 vai! Pra começar, gire a roleta com a unha do dedo mindinho. Ai, caiu aqui no cantor brega Carlos André. Prepare o lenço e escuta aqui essa linda página musical. Não pago a despesa, não saio deste lugar. Chega então aí no pé do chifre. Quantas vezes Brad Pitt ouviu essa música no dia da separação? Ele ouviu 14 vezes. Acertou, miséria! E olha que ele tava no cabaré com a longa-feira lá em Los Angeles. Coeta, música, chau! Chau, au, 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 moção! Bigadinha, promoção! Chama, chama, chama! Eu vou lhe dar agora pra vônia. Eu vou dizer que ela bateu no meu carro e deixou um bilhete que eu lhe dar pra ela. Olha aí! A vônia é corrida! Home, 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 home! Oi! Alô, é vônia? Isso! Opa, vônia! Eu tô com um papelzinho aqui que a senhora deixou em cima do carro. Que carro? O carro que a senhora bateu e deixou aqui o bilhete. Não, fui eu não. Mas vônia, você não bateu sem querer aqui no meu carro e deixou um papelzinho no vidro. Rapaz, não, não fui eu não. Ah, o senhor tá ligando porque você deixou o bilhete aí eu queria resolver. Você vai pagar o prejuízo? Não, avô não, que eu não bati em carro seu. E pra que o senhor deixou o bilhete com o seu nome no telefone? Um momento, um momento aqui, um momento. Ai, meu filho, meu filho. Sai de dor. Oi. Ô, para que eu tava conversando com ela aí sobre a batida do carro? Quem é ela? A Vônia. Oi? Rapaz, parece que você tá se fazendo de surdo. Rapaz, aqui a gente não tá entendendo porra nenhuma. Não é surdo não, viu? Fala direito. Rapaz, bateram aqui no meu carro e deixaram um bilhete com o nome de Vânia e esse telefone. Agora lascou. Lascou mesmo, que agora vocês vão ter que pagar. Eu sou o esposo dela e aqui nós não temos carros. Olha, pô, e ela tá aqui. Foi confirmar com ela, como foi ela que bateu no meu carro e deixou aqui um bilhete escrito e liga pra mim, corneta. É, fila da p***. Ela disse que o gás que ela resolvia. É, fila da p***. É, fila da p***. É, fila da p***. É, mas pegou nada, hein? Que nóis. Você deixou de novo? Cariça, você que já foi guarda de trânsito, é assim que se resolve uma batida, deixando um bilhetinho? É, a época da minha época. É o seguinte. Oi. Rapaz, você vai negar mesmo, vai passar o tempo todo negando, né? O que que eu tô negando? Se ninguém tem carro aqui. Ai, já tem gente que não tem carro, só pra não pagar o prejuízo, né? Rapaz, tu vai caçar quem lhe deu prejuízo pra lá. Aqui ninguém vai falar com você, não. Eu não queria falar com tu, né? É com corneta. É, fila da p***. Ela fala é alto, né? Fila da p***. Na corneta? Fila da p***. Eu vou bater na traseira de corneta pra amassar, viu? Tu vai bater no p*** da tua mãe, fila da p***. Barucos. O cara tá arragochado. Me gere, olha. Eu tô ligado no programa do Música. Bicadinha do Música. Eu vou lhe dar agora pra André. Oi, né? Você tem um bicho que desapareceu e pode ser que esteja na casa dela. Bicho, um bicho? Se for o bichinho que a p***... Ah, aqui, ó. Eu, mas é outro bicho. Ela é conhecida como... Ela é conhecida como cacique. Espera aí. Tá bonita. Homem, homem. Alô. Alô, quem fala? Quer falar com quem? Queria falar aí com o Dono André. Pede um favor pra ela. E o que é que você quer pedir? Pra quê? Oh, oh. Seguinte, Dono André. É que tem um bicho que eu criei aqui e eles fugiram, sabe? Aí disse pra eu lhe dar pra senhora que a senhora ia saber o paradê desse bicho. Um bicho? Ah. Bicho, dica. Que bicho é? Que bicho é? Ele é um mamífero. Sabe que eu criava? Não, pô, não tem não. Pô, não tem não, meu filho. Aqui não tem não. Mas dê uma olhada. Aquele é um mamífero terrestre. É capaz dele que tá por aí. Aqui o que a gente tem é somente dois patos, dois galinhas. Pronto. Vem você, vem olhar. Dono André, eu tô achando que a senhora tá querendo ficar com esse bicho pra senhora. Mas, pô, vem olhar. Pô, vem. Ah, pois essa pessoa diz que viu esse bicho aí dentro do quintal de Cacito. Será, hein? Dê no seu c**** da sua venta, cachorro sem vergonha. Vou de você pra você ter a vergonha, cachorro. Cacito? Cacito. Ah, isso. Cacito, amor, ele sabe? Ah, tem uma dança, uma pegada de ó. Tem ó. Tem uma pegada de ó. Tem ó. Home, 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 home. Alô? Diga, o que é que você quer, meu amigo? Não, eu digo você, você quer o quê? Eu tô perguntando o que é que você quer. Diga aí, diga o que é que você quer. Não, nada não. O que é que você quer, meu amigo? Pra tá ligando aqui pra esse pessoal aqui. Hã? Diga aí o que você quer. Se identifica aí que você não tá falando qualquer um. Você tá falando lá no carro da polícia. Hã? Se identifique. Se identifica aí. Se identifica, eu tô fazendo você se identificar aí. Deixa esse cerveja aí. Eu digo? Diga. Hã, eu vou ver mesmo, viu? Diga. O que você quer? Pai, eu vou dizer. Eu quero perguntar quem é você. Você fica ligando pro povo aqui. O que é que você quer com o povo aqui? Eu quero é falar com o cacique. Ah, que lacaca, cacique. Hã? A hora do moção. Babilônia aí. Chama aí. Chama aí. Quer destruição? Eu vou ligar a hora pra Dalmira. Dalmira. Vou dizer que uma pesquisa mostrou que ferambufa e arroto faz bem. Ai, nem. O escarnício vai ver 180 anos. Eu nem. Que a venha dele é o calabufo. Ah, nem. Não é rosa. Não. Ela é conhecida como colorado. Isso. Ah, nem é nem mim. Vamos, vamos. Vamos, vamos. 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 Dona Dalmira. Sim. Dona Dalmira, a gente é aqui do Centro de Pesquisa Científico do Alabama. E aqui sai um estudo que as mulheres que ferambufam e arrotam, elas vivem mais. Pelo menos arrotar, eu sei que faz, né? Porque a pessoa tá com a dor assim, às vezes, já dá uma arrota e melhora. E xeragazes também vivem mais, viu? Vai xeragazes, quem vai? Sabendo disso, Dona Dalmira, a senhora cheiraria os gajos e o arroto de um mendigo? Ai, não sei quem tem coragem, não. Não sei quem eu tenho coragem, não. Ai, pai, a gente vai mandar alguns voluntários aí pra sua casa comendo repolho, ovo, cruz e batata pra soltar uns gajos na sua venta, né? Ai, vem pra casa, vem. É pra aí mesmo. Eu vou mandar o pessoal, né? Não, não. Vai pra cá. Ah, que merda. Se eles pegarem aí, pode procurar a casa de colorau, né? Ah, rapaz, pera lá. Colorau? A cebeste é pro mato, vá. A cebeste é pro mato, né? É, o mato, a rir. É uma bufa. Uma bufa, pode. Eu não vou ligar mais, não, não. Pegou, é? Homem. Homem. Dona Dalmira. Colorau. Homem. Respirando aí, eu vou levar um pacote de bufa pra você cheirar aí, viu? Vai levar pra tua mãe, vai e te dou a égua. Colorau? Tem alguém te procurando aí, vai alguém te achar, viu? Tá vermelho, eu tenho que cheirar bufa. Eu já mandei alguém te procurar, tu vai, tu vai achado aí. Vai me mandar tua mãe cheirar o que tu quer mandar cheirar, filho do cão. Pois cheira uma bufa de ressaca pra ver se vive mais. Tomando gosto aqui do que ele não conhece, respeita as pessoas velhas e sarpado. Que isso, colorau? Vai pra merda, vai lá, filho do a égua. Colorau, desse jeito, você não vive mais, não. Que brincadeira sem graça é essa, hein, seu filho da p***? Fica querendo cheirar bufa e ligando pra mim. Eu tô ligando pra tua, filho do a égua, não é tu que tá ligando não, eu tô ligando pra tua. Rádio pro inferno, filho do cão. Colorau? Vamos a gente pra sua casa. Só músicas inéditas. Não diga adeus a quem te ama. Ela pegou as suas malas, entrou no carro e partiu. Ela disse adeus e sumiu. Não diga adeus a quem te ama. Não diga adeus a quem te chama. Não diga adeus, sofro demais. Vai, vai seguir o seu caminho, vai seguir o seu destino, vai aonde o vento te levar. Vai, vai além do horizonte, vai aonde o sol se esconde, vai aonde você quiser ir. Mas eu estou aqui a te inspirar. Mas eu estou aqui a te inspirar. Não diga adeus a quem te ama. Não diga adeus a quem te quer. Não diga adeus, isso dói demais. Não diga adeus. Não diga adeus. Não diga adeus, sofro demais. Não diga adeus. Não diga adeus, sofro demais. Não diga adeus, sofro demais. Vai, vai seguir o seu caminho, vai seguir o seu destino, vai aonde o vento te levar. Vai, vai além do horizonte Vai aonde o sol se esconde Vai aonde você quiser ir Mas eu estou aqui a te esperar Mas eu estou aqui a te esperar Mas eu estou aqui a te esperar